Produtores que não usam agrotóxicos e preservam os recursos naturais podem ter acesso à linha de financiamento diferenciada. É o sistema agroecológico. E você confere os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Frutas e hortaliças misturadas à vegetação nativa. Paisagem típica de uma produção de base agroecológica. O mato seco se decompõe e vira adubo. Além de permitir a produção de alimentos mais saudáveis, a agroecologia estimula essa convivência equilibrada de várias espécies e a conservação da biodiversidade. Para ser considerada agroecológica, a produção precisa ser completamente livre de agrotóxicos e de adubos sintéticos. Por aqui, só são usados insumos orgânicos. A política de fortalecimento da agricultura familiar prevê linhas de financiamento diferenciado para os produtores de base agroecológica. O agricultor familiar interessado em financiar projetos nessa área deve ficar atento às regras para poder ter acesso ao crédito. Hoje, todos os agricultores que não utilizam semente transgênica, que não usam agrotóxicos, que não usam adubo químico e fazem preservação dos recursos naturais, podem ser produtores agroecológicos ou de produção de base agroecológica. Para isso, eles precisam ter um assistente técnico. Esse técnico tem que estar credenciado no MDA. E esse técnico emite um laudo, informa o agente financeiro, informa os consumidores que aquele agricultor está produzindo com o sistema agroecológico. Para crédito de investimento, ou seja, para compra de máquinas e adequação da propriedade, os juros são de 1%, prazo de até 10 anos para pagar e limite de 150 mil reais. Sempre que há possibilidade de financiamento e com baixos juros e com condições adequadas, é interessante, é muito importante para promover, para alavancar pequenos agricultores, agricultores familiares. Obrigado. Obrigado.